Você também não pode me dizer, não, pai grande, muita ausência, o resto, não é muita ausência, a pessoa canta quando tem alguma coisa para falar. Se eu não tiver nada para falar, praticamente não adianta cantar, não é isso? Então, você está em um sítio, suponhamos, caiu um, estavas com um copo de água, bebeu, o copo de água caiu, está vendo? Tens alguma coisa para falar, meu copo de água caiu, por que que ninguém me cuspiu, ou arrimasse, alguma coisa, está vendo? Agora, está em uma banda só, o copo está mesmo aí parado, vai inventar, mesmo esse copo de água caiu, ninguém me cuspiu, está ao trabalho, está a inventar lírica, está vendo? Então, quando a pessoa não tem nada para cantar, não canta.